Pessoal, hoje eu tô aqui, né, pra poder fazer aquela coisa que vocês amam assistir aqui no canal, que no caso é testar os vídeos malucos de Minecraft com o encontro lá no TikTok. E dessa vez eu tô com o meu amigo, Geleia. E aí, Guizão, como é que você tá, meu querido? Bora testar um TikTokzão hoje, mano. Ó, vamos lá, mano. Eu fiquei sabendo, Geleia, que hoje só vai ter TikTok maluco aqui nesse vídeo aí. Mano, ó, eu tava dando uma espiadinha ali pra gente ver, mano. E, cara, só tem TikTok massa aqui. Então, eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito legal. Só que antes de começar aqui, né, essa aventura, eu acho que o pessoal tem que fazer uma coisa, Geleia. O que é? Mano, a galera tem que deixar muito like e se inscrever nos dois canais, que a meta é Geleia e Gui rumo a um milhão, né? É isso aí, a meta é essa. E, galera, se inscreve nos dois canais, né, no Geleia e no Gui, e também comenta TikTok aí no vídeo, hein? Exatamente, mano. Ó, então bora reagir aqui ao primeiro TikTok? Bora. Beleza, Guizão, vamos ver aqui, então, o primeiro TikTok. Ele tá colocando ali uma armadurinha, tá? Armor Stand, né, que a gente já conhece esse Armor Stand aí, né, mano? Ó, e ele tá... Nossa! Ô, louco, ele colocou um... Ele tá colocando em direções diferentes, tá entendendo? Sim, ele colocou armadurinha de couro e uma de ouro, uma de couro e uma de ouro. Não, mas tu falou em direções diferentes também. Sim, sim. Tá, o que ele tá tentando fazer, mano? Eu até agora não entendi o que ele tá fazendo, Geleia. Também não, velho, mas vamos ver o que ele vai fazer aqui pra ver se a gente consegue replicar, né? Opa! Tá, ele colocou alguma decoração. Certeza... Será que é um relógio de coisa? Não, não é. Acho que é uma vitrine de ouro. Uma vitrine de ouro? Mas eu ainda não entendi o que tá dentro dessa vitrine. Vamos ver. Ouro? Uma portão de seca. Mano. Vai, entendi. Pera, acho que isso é... Uma máquina de pipoca? Nossa Senhora! Que da hora, mano! Esse daqui foi legal. Caraca, Guizão. Vamos lá testar isso aí, mano? Vamos lá. Seguinte, gente. Guizão, você tá preparado, mano? Vamos testar aqui o primeiro TikTok, velho. Ó, vamos lá. E o Vigila aqui é pra gente fazer uma máquina de pipoca? Exatamente, mano. Ele pegou aqui, ó. Fez um lugarzinho aqui com quatro camadinhas de neve. Depois veio e colocou um armor stand assim, ó, mano. Colocou um assim. Aí colocou o capacetinho. Beleza. Aí quebrou. Deixa eu poder ajudar aqui. Aí colocou outro. Aí coloca assim, ó, mano. Coloca o capacetinho e quebra. Tá. Coloca o outro assim, né? Isso. Coloca o capacetinho e quebra. Beleza. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que isso aqui é pra, sei lá, simbolizar a pipoca ou se não, a pipoca com manteiga. Não sei. Eu acho que é isso mesmo, mano. Agora a gente tem que pegar aqui a escada de carvalho escuro e o vidro e colocar aqui, ó, mano. A gente coloca o pistão aqui. Tem aqui, beleza. Ó. Deixa que eu vou ativando aqui pra tu, vai. Beleza, ativa então. Tá. Ah, pera aí. Tu já deixou o botão aqui, vai. Beleza. Aqui mesmo? É exatamente isso aí, mano. Agora a gente precisa colocar aqui a alça aqui, ó, o... Como é que é o nome disso aqui, Guizão? Isso aqui é o portão de cerca. É, mas, tipo, se fosse pra carregar mesmo é o puxador, é o... Ah, a carroça, não sei. É, o lugar de botar as mãos. Beleza, beleza. Aí ele colocou aqui e eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. A gente só não consegue pegar aquela pipoca, né, pra colocar aqui. Verdade. Não, eu acho que dá pra pegar, hein, Guizão. Vamos tentar? Vamos, eu acho que eu também sei como. Pessoal, pra poder pegar aqui, né, essa pipoca, tem que colocar um comando aqui nesse comando de bloco. Beleza. Agora eu vou apertar aqui, ó, e... Beleza, eu consegui, Geleia. O louco, mano. Nossa! O que deu aqui na minha mão? Que da hora, velho. Coloca ali, mano. Coloquei. Agora dá pra gente pro cinema. Ó, o Erangolin tá querendo pipoca aqui, ó, mano. Ó, vai, pega a pipoca aqui. Pega a pipoca. Ó, pera aí. Eu vou jogar pipoca nele aqui, Geleia. Eu tive uma ideia legal aqui também. Eita, mano. O que você vai fazer, Guizão? Ó, isso aqui, ó. Os milhinhos da pipoca aqui, ó. Mano, que da hora esse TikTok aqui da pipoca, mano. Ó, esse aqui ficou legal, funcionou. Eu acho que tá na hora de ir pro próximo, hein. Eu acho que tá, mano. Vamos lá, Guizão. Ó, Geleia, esse aqui, ele fez uma construção e... Será que ele tá fazendo um carro? Mano, parece um carrinho de sorvete. Parecendo um ônibus isso aqui. Que que é isso, mano? É um Samu. É um trailerzinho. É um trailer do Tio do B10. Nossa senhora. Nossa. Esse aqui ficou bem feito, viu? Vai ser difícil de replicar, eu acho, hein, Gui? Vai ser complicado, mas a gente consegue. Vamos lá, mano. Bili, pessoal. Esse aqui agora, né, é estando a fazer aquele veículo do Tio do B10. Eu já vou. Que é o... Acho que é o vovô Max, né? Que é o trailer. Eu acho que é, mano. É isso aí. Então, vamos lá. Ó, Geleia. Eu acho que tem que colocar a rodinha aqui assim. Aí coloca dois assim e três pra esse lado. Três aí. Exatamente, mano. Agora, a porta é aqui, ó, mano. A porta é aí, mas tem um bloco assim em cima, não, primeiro, não? Sim. É assim, ó. Exatamente desse jeito aqui, entendeu? Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui, então, assim também. Aí coloca aqui as... Tira a listra vermelha aqui, né, mano? Pra ficar daorinha. Ó, então é só colocar bloco aqui assim. Não, pera, eu tô fazendo errado. É aqui. Os blocos são aqui. Beleza, Guizão. Ó, eu já fiz a lateral dele, mano. Caraca, o vento tá muito bonitinho, mano. Mano, eu tenho que ver. Eu tô colocando desse lado aqui também. E, Geleia, até que isso aqui foi fácil de fazer, cara. Mas complicado. Sim, mano. Foi bem tranquilinho, véi. Então, agora a gente coloca a slab aqui, beleza. Fecha aqui de slab. E, mano, funciona. Calma que tá sem roda de um lado, véi. Eita. Eita, você usou quartzo... Ih, você fez as paredes remendadas aqui, Guizão. Tá errado aí, é? É, véi. Ah, mas ninguém percebeu. Tu que falou aí, o pessoal percebeu agora. Olha aqui, véi. Eu vou colocar uma coisinha pra deixar mais bonitinha ainda, mano. Ó, pronto. Eu vou entrar aqui, ó. Que agora eu tô dentro do trailer aqui. Vem cá, vem por dentro. Cá, eita, eita. Eita, você entrou não? Ô, louco, mano. Que da hora, véi. Mano, chegamos aqui pra descobrir os mistérios daquela vila ali, hein, Guizão. Pô, você aqui dá ideia. E, velho, ficou bem bonitinho. Pena que por dentro é um pouco apertado, né? É um pouquinho apertado, mas dá pra colocar aqui, ó. Crafting Table. Dá pra colocar aqui uma fornalinha também, se quiser. Eu não sei se tem fogão dentro do negócio. Dá pra pegar também uns carpetes pra dar uma decorada, mano. Ó, vou pegar aqui um carpete azul, mano. Dá pra cor que você gosta aí, ó. Olha só, véi. Fazer melhor do que tu, assim, ó. Sabe aí, vou colocar uma cama aqui, ó. Eita, cama que é importante, mano. Melhor. Ah, véi. Ficou da hora, mano. Ó, ficou da hora. E o que importa é que esse TikTok funcionou, né? Ah, peraí, peraí, peraí. Mais uma coisa, Guizão. Antes da gente ir pro próximo. Tá faltando iluminação, né? Oh, é verdade, hein. Não vai ficar escuro aqui dentro, não. Funcionou. Então, bora pro próximo. Bora lá, Guizão. Beleza, Guizão. Ele tá colocando ali... Caraca, que chão da hora, mano. Ó, mais um com armor stand. Beleza, ele colocou ali o... O tetinho ali de quartzo, né? Ó, e esse aqui... Eita, é mais uma decoração, hein, Guizão. Mais uma decoração, mano. Ó, tá descendo um. Desceu dois. Eita. E isso. Eita. Desceu três? Não, não, só dois. Tá. Guizão, Guizão, pelo inventário, acho que eu já sei o que é. Eita, eu não imagino, mano. Uma máquina de café... Uma cafeteira. Isso, acertou. Uma cafeteira mesmo. Nossa, mano. Isso aqui ficou criativo, hein. Sim, mano. Tá muito da hora. Ah, ficou muito legal. Caraca, Guizão. Mano, vamos tentar fazer isso aí, véi. Só bora. Beleza, Guizão. Bora testar aqui agora, então, esse próximo TikTok, mano. Ó, vamos lá, mano. E pelo que eu vi, é como se fosse uma cafeteira. É, mano. Parece uma maquininha de café aqui, véi. Ó, mas, Gelé, é uma pergunta muito importante. Tu gosta de café, né? Não. Às vezes eu tomo quando eu quero ficar acordado, mas... Eu não sou muito fã de café, não, mano. Nem fala comigo, mano. Café é bom demais. Quem não gosta de café, você tem que desconfiar, viu? Eita, véi. Que que é isso, Guizão? Não fala uma coisa dessas, mano. Ó, deixa eu colocar aqui os... Empurrar isso aqui tudo pra baixo. Uma, duas. Ó, tá ficando certinho? Acho que tá, véi. Colocar mais um aqui. Ué, não quer empurrar, não? Ué. Eita. Ah, é que tá empurrando o chão, né, mano? Acho que é assim mesmo, ó. Não. Ah. Não, é que aqui... Não, era pra ser um bloco de madeira, mano. Então, mas não tava indo. Ó, coloca aqui. Aí coloca quartzo aqui. E a escada assim. É, no caso do quartzo aqui, a escada é essa aqui, ó. Aí... Ô, meu Deus, calma aí. Tá tudo errado, véi, coloca aí. Aí, beleza. Agora a gente tem que empurrar, né? Coloca aqui os pistõezinhos, ó. Tá. Bota a redstone ali, véi. Beleza. Dois. Deu, deu, deu. Peraí, pre... Não, acho que deu. Eita. Ah. Nossa, eu fiz errado, geleiro. Desculpa. Relaxa, 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 Guizão. Tira aqui, tira aqui. Eita, calma. Aí não voltou, né? Peraí, ó. Vamos puxar aqui de novo. Coloca o quartzo, a escada e a madeira. Coloca aqui. Pronto. É o contrário, é o contrário. Hã? Não, tá certo. É assim? É assim? Ah, então vai. Sim, sim. Aperta. Ah, então eu tava fazendo errado, entendeu? Ah. Eu tava colocando na rotina errada, foi por isso. Ah, tá. Beleza. Então, agora sim, Guizão. Beleza. Perfeito, mano. Agora a gente só tem que fazer a placa aqui dos lados, ó, mano. Ó, tá bom. Já colocou o potinho de café aí. E, véi... Beleza. Por que que tá... Ah, não, tá certo. Beleza. Tá, colocou o potinho de café na frente, um do lado. Aham. Aí agora, mano, a gente tem que... Que daí já vai cair direto no negocinho ali, né? Ou tu acha melhor fazer assim? Acho que assim fica melhor, né? Ah, é, mano. Fica mais simbolizando que é um café, né, mano? Isso. Uma máquina de café. É, faz sentido aí. Isso aqui é uma anteninha? É, é que eu sou sua anteninha. E, peraí, Gené, eu tive a ideia aqui bem legal. Ah. Só que eu vou ter que deixar um pouquinho longe. Vê só. Eita. Deixa eu subir isso aqui, ó. Eu vou deixar essa alavanca mais ou menos aqui assim, tá? Beleza. E eu vou pegar esse bloco daqui, ó. Vê só que interessante. Tá, eu tô fazendo chãozinho aqui enquanto isso, mano. Tá, beleza. Ah, pior que grudou. Então eu vou deixar aqui assim, ó. Beleza, mano. Ah, vai grudar. Pior que tá grudando. Tá grudando? Ah, véi. Eu queria que fizesse isso aqui, Gené, pra simbolizar o café caindo, entendeu? Ó. Nossa, que gênio. Ia ficar bem legal, só que... Ah, tá grudando. Já sei, Guizão. Já sei, Guizão. Coloca ali. Aqui? É, coloca ali no lugar que você quer. Deixa ali. Tá. Aqui, ó. Calma. Agora... Beleza. Nossa, boa, boa. Boa ideia. Nossa Senhora, mano. O café caindo ali certinho. E ainda tem aqui, ó, o símbolo do café. Ó que legal. Que negócio da hora, véi. Nossa, eu nunca imaginei fazer isso aqui no Minecraft, mano. Ó, esse aqui ficou bem criativo. Eu gostei. Esse aqui foi o melhor de todos. É, véi. A gente ainda fez... Testou e fez melhor, né? É, fez melhor que o criador, hein. Esse aqui tá... Acho que esse vídeo merece o seu like. Merece, mano. Ô, galera. Galera, se você gosta de café, deixa o like. E se não gosta também, mas comenta aí embaixo, véi. É isso aí. Mas, bom, gente. Vocês viram aí, manos. Esses aqui foram os TikToks. Foram muito, muito da hora. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo o TikTok, né? E deixa muito like aí também pra gente saber. E Guizão, o que a galera tem que fazer aí também? Apertar onde? Bom, a galera tem que apertar no like, se inscrever nos canais, né? Que a meta é geléia e gui um milhão de inscritos. E, pessoal, comenta o TikTok aí, né? Pra gente saber se vocês gostam de ver TikTok aqui nos nossos canais, hein? Exatamente, mano. Então é isso, gente. Clica no vídeo da tela, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like aí embaixo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau!